E o ministro do TSE, Tarcísio Vieira, determinou que seja retirado do ar um blog contra a candidata Marina Silva. A repórter Roberta Nunes tem outras informações. A candidata à presidência da República, Marina Silva, e a coligação Unidos pelo Brasil apresentaram no Tribunal Superior Eleitoral pedido de eliminar para retirada do ar do blog chamado de Marina Silva Mente. Ao analisar o caso, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto determinou a retirada imediata do blog do ar por considerar que o espaço na internet está sendo utilizado para veicular e reproduzir informações caluniosas, difamatórias e injuriosas à candidata. O ministro deu prazo de cinco dias para a empresa Google Brasil Internet informar o IP utilizado pelo usuário, informação que é necessária para a notificação do responsável pelo blog. Legenda Adriana Zanotto